Boa noite gurizada, Luiz Tamioço falando, LT Motovlog, tudo bem? Um salve especial para toda a galera do grupinho, amigos e motovloggers Estou gravando esse videozinho rápido para mostrar que chegou uma cartinha De quem, de quem, de quem, do seu Marcelo Faria E olha que legal pessoal, o que será que tem aqui dentro? Eu vou botar aqui na mesa e mostrar para vocês Várias coisas aqui, então vamos lá Olha só que bacana o que o Marcelão mandou Vou mostrar aqui primeiro Olha lá, Ursos do Asfalto Salvador, Bahia Show, hein? Muito bonito Olha aqui agora Olha aqui pessoal Está aqui o adesivo oficial do canal Deixa eu pegar um só Do Marcelo Faria MF1000 Muito legal Bacana mesmo E por último Marcelo aqui Com uma pessoa gentil Mandou uma cartinha Está aqui a cartinha Né? Tamioço, abração Segue adesivos Manda um forte abraço A todos de farrupilha e família Feliz por conseguimos manter amizade Através do mundo das duas rodas E acreditar no respeito e na consideração Com duas ferramentas importantes no mundo Muito bacana Muito bacana Legal mesmo, Marcelo Na próxima envia umas fitinhas do senhor do bom fim Se tu quiser pode mandar Minha esposa está indo em janeiro agora Minha esposa e filha E elas sempre trazem também Está indo para a Bahia E aqui O Marcelo na parte final Ele dá um recado Manda abraços Abração também Junto com os adesivos Para o Marchalenta Sandrão E o Alex Bomba Marchalenta Sem o significado do apelido Mas Bomba É tu já viu, né? Alex Bomba Lá das Dinamite Não é de Bombadão, né? Isso você já andou perguntando E já foi respondido Tamo junto Saúde e Paz Marcelo Faria MF1000 Então Marcelão Um abraço, cara Muito legal Muito obrigado Isso vai ser entregue Pro Sandro da Cava 7 Marchalenta Vai ser entregue também Pro Alex Bomba E também está entrando Para a minha coleção E como eu respondi para ti Tu vai ser o primeiro a receber Os adesivos Quando a gente estiver Seja do grupo Ou seja individual Valeu? Era isso? Voltando, galera Eu já estava me despedindo de vocês Mas não A gente não pode E cometer essa injustiça Além do Marcelo Faria Faltou mostrar O adesivo Do Ninja Moto Vlog Ele mandou um para mim Um para o Alex Que já entreguei Então Ninja Muito obrigado Pelo adesivo Que você mandou também O primeiro da minha coleção Eu não vou colar na moto E isso eu vou fazer um painel E vou colocar todos os adesivos De todos que mandarem para mim Esse é o primeiro da coleção E esse é o segundo da coleção Valeu, gurizada Agora sim estou me despedindo de todo mundo Um abraço Fiquem com Deus E até a próxima E até a próxima